Na madrugada do último sábado, um homem de 24 anos foi morto na saída de uma festa aqui no município de Balsas. Newton Nascimento de Souza, de 24 anos, segundo informações, estava em uma festa no bairro CDI. E ao final da festa, já na parte de fora, ouviram alguns disparos. O Elton correu sentido a sua residência, mas caiu morrendo no local. Ele foi atingido por três disparos nas costas, um no peito e outro no maxilar. A polícia militar e polícia civil estiveram no local para lavrar o boletim de ocorrência e começar as primeiras investigações. Nas proximidades de um evento, no final do evento teve esse homicídio. A inteligência foi buscar câmaras nessa localidade, mas como foi final de semana, não conseguiu hoje, na segunda-feira. Estamos levantando algumas informações, mas a informação que nós temos de preliminar é que talvez essa pessoa que foi vitimada, ela chegou a brigar fisicamente ou discutir verbalmente com uma pessoa no interior do evento e após a saída do evento teve esse risco. Então, lavramos também no boletim de ocorrência para que o órgão competente possa maximizar a investigação, identificar e possível prisão dessa pessoa.